A agricultura familiar tem grande importância no contexto do agronegócio brasileiro. Tanto é que 50% do que chega à nossa mesa veio lá do produtor familiar. Por isso, nesse espaço, 11 circuitos foram montados sobre os mais diversos temas. Os circuitos tecnológicos trazem temas como gestão ambiental, piscicultura, suinocultura e avicultura. A novidade é a equidiocultura, com criação, por exemplo, de asininos e cruzamentos com cavalos. O seu Melquides planta folhosas em 4 hectares em Águas Claras, cidade satélite de Brasília. E veio conferir as novidades do setor na olericultura. Tudo que os agrômenos passam para a gente, tudo que a gente consegue ver de diferente aqui, a gente aplica lá. Neste outro espaço, muitos visitantes na fruticultura. Na área, demonstrações do cultivo de pitaia, maracujá pérola do cerrado e o consórcio de banana com café. Onde ele consegue aproveitar o espaço e assim, numa área menor, ele consegue retirar uma renda maior, como na integração. Já na bovinocultura, demonstrações de forragens para o cerrado brasileiro. Uma área de integração lavoura-pecuária, com plantação de milho para grão ou silagem e criação de girolando de leite na safrinha, junto com a braquiária. Utilizando um milho para silagem e uma braquiária, onde depois ela vai ser utilizada para pastejo direto. Em sistema de lavoura, ela pode ser utilizada, por exemplo, com cobertura de solo, onde posteriormente será feito um plantio direto em cima dela. Outra novidade é este curral, criado pela Emater do Distrito Federal. Com 95 metros quadrados, custa em média 17.200 já com a mão de obra, simples e com custo-benefício. A agricultura familiar movimenta 55 bilhões por ano e emprega 70% da mão de obra no campo.